Na minha opinião, o que eles mais gostam é tudo que envolve a prática, então aulas práticas, projetos de extensão, a gente tem aqui o centro de estética, então eles podem vir desde as primeiras séries já participar dos projetos e colocar em prática tudo aquilo que eles aprendem na aula teórica. Eles podem trabalhar em centros de estética, clínicas médicas, spas, salões de beleza. Hoje em dia tem também a oportunidade de trabalhar em unidades de saúde, porque nós temos algumas terapias que estão ligadas ao SUS, em cruzeiros marítimos, em resorts, então tem uma infinidade de áreas para eles atuarem. Aqui na Unipar nós temos uma estrutura, que eu digo assim, que é privilegiada, temos o centro de estética escola, que eu falei também, que eles já podem ver desde as primeiras séries, desenvolver tanto o estágio quanto também os projetos de extensão. E também o corpo docente, especializado, são especialistas na área, tem uma ampla experiência de atuação na área e investimentos, né? A Unipar sempre investe em alta tecnologia e equipamentos, então a infraestrutura é o nosso diferencial junto com o corpo docente. O aluno que escolhe o curso é aquele aluno que gosta e se preocupa com o outro. Então ele gosta de cuidar do outro, ele se preocupa com a saúde, com a autoestima, com o bem-estar do outro. Então é aquele aluno que eu falo que tem aquele cuidado, aquele olhar para o outro. Estética pra mim é saúde, é bem-estar, é inovação, é tecnologia, é equilíbrio, enfim, então é vida pra mim. Então é isso que eu defini minha estética.